Maria, onde é que você tá Maria? Oi galera, eu tô aqui na minha avó Sônia Vamos pedir pra ela desejar um Feliz Ano Novo pro pessoal A gente veio aqui desejar Feliz Ano Novo pra vocês Então vamos chamar a vovó pra chamar a família E vamos chamar minha avó e o tio Manel Segue aí o vídeo pra vocês Oi Arronça, motorista! Vambora pessoal Estamos aqui na casa da minha mãe Dona Maria Sônia, graças a Deus Minha filha Oi Meu tio Manel Bezerra Aqui mãe, vem cá mãe Minha mãe tá aqui Quer desejar pra vocês um Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo a todos aí É, a todos, os inscritos dele, do meu filho E tudo de bom pra vocês Tá bom Minha mãe é meio acanhada, também inscrita do canal E fica vendo aí nós fazendo as coisas a paz Aqui é meu tio Meu tio, 40 anos de estrada Com certeza Quase 40 anos, tio 40 anos de estrada mais ou menos Eu quero desejar um Feliz Ano Novo ao Jorge e seus familiares E falar pra você, Jorge Que você foi uma pessoa Que eu nunca vou esquecer Pelo que você fez, pelo meu sobrinho Então, eu tô passando aqui na casa da minha irmã Que é a mãe dele Uns dias, porque eu tô doente, né? Tô fazendo uma... fiz uma cirurgia E ela tá cuidando de mim Mas... Nunca vou esquecer de você Igual eu também Não esquece, não vai esquecer Esse ano vai ficar pra história Esse ano que tá terminando Vai ficar pra história Da bondade que ocorreu Realmente, desde quando eu fiquei com o caminhão quebrado lá Você viu lá na situação, né? Então, assim... Eu não esperava que eu iria passar o que passou Só que, assim... A gente... Igual eu já conversei com a minha mãe É o seguinte... A gente tinha que passar aquilo ali É... Tinha que passar aquilo ali Sem você conhecer ele Sem ele conhecer você Você fez o que fez por ele Num lugar muito estranho Muito diferente do seu aí Você fez o máximo O máximo mesmo Não sei porquê Você tem um coração Só Deus pra explicar o que você fez com ele E fazendo com ele Faz com a nossa família toda Porque... É verdade Porque... Ele conseguiu Trabalhou o ano todinho Caminhão dando trabalho pra ele Então, é assim por diante Um feliz ano novo Que esse ano 2020 Pra você seja Tudo de bom Aumente seus negócios De bem E de bom Que seja feliz Obrigado Um abraço por tudo A você e a sua família Obrigado por tudo mesmo Tá? E... Agradecer a todos os inscritos Que assistiram Que assistem nós aí Do outro ladinho dessa tela aí Que... É... São pessoas fantásticas, né? É... Tem... Do Iapoca ao Chuí Tem gente que seja Gente fora do país também Japão Sabe? Estados Unidos Tem gente aí de todo lugar Que eu nem consigo recordar Portugal É... Então isso é muito lindo A gente chegar aí Em outros países Da maneira que a gente chega Está aqui a minha sobrinha Que é a filha dele Ele é meu sobrinho E ela é minha sobrinha segunda Eu me considero Como ele também Minha sobrinha Então... Aproveito também E desejar 2020 A toda a família Também a minha família, né? A sua família Também a minha família Maria Clara Maria Clara Então são três homens E uma mulher É... Eu... Beleza? Isso... Então é isso É dividindo a minha família Com a sua família Um forte abraço Tudo de bom Tchau Tudo de bom Um abração Valeu, gente Obrigado a todos Mãe... Aqui a mãe Tchau, tchau Obrigada a todo mundo Valeu, gente Valeu Valeu Tchau, tchau, tchau Você vai aprender agora Bora Não, não Sem deixar com isso não Aqui, rapaz São Zé Maria Estamos aqui em Brasília Recanto da Ema Recanto da Jurema Recanto da Jurema Aqui em Brasília E aí, pai Então Hoje já é 30 Mas é 29 Hoje é 29 Hoje é 30, pai Hoje é 30 Seu véu tá perdido Hum Alguém me acha Eu tô perdido De 30 30 e do 12 Pra desejar aí Novamente um feliz 2000 e quanto? Hã? 2000 e quanto? Vamos aumentar aí 2020, né? Então, então Feliz 2020, né? Olha, ó O cearense nato aí, ó Seu Zé Maria Do Zóia Azul Feliz ano novo aí Feliz 2020 Pra todo mundo aí Tudo de bom Valeu Oi, a rosa Motorista A Oceano… Que o Ben Candy Omega Boine 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 Doceàn O Ben K